O meu nome é Raquel Madureira, eu sou investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. Trabalho na valorização dos produtos industriais, como por exemplo, da indústria vinícola, ou de sujeira, ou do processamento de vegetais, que geram grandes quantidades de resíduos ricos em celulose, hemicelulose e inícola. Estes compostos, quando são separados, podem ser usados na formação de novos produtos, por exemplo, novos biomateriais, novos ingredientes e produtos químicos, ou até biocombustível. Por exemplo, temos trabalhado na produção de nanocristais de celulose, um material já conhecido pelas suas propriedades e com um grande potencial para uso na produção de vestimentos, compostos, compósitos, poliméricos, absorventes ou até com um emocionante muito alimentar. Contudo, a extração tradicional destes compostos utiliza métodos não amigos do ambiente, muito demorados e com custos elevados associados e rendimentos abaixo do que é esperado. Desta forma, desenvolvemos métodos alternativos de extração que podem ser utilizados à escala industrial e com a utilização de reagentes amigos do ambiente e de baixo custo.